Salve, salve, eu sou o Tomás Giroto e esse é o Tudo Decão com... Decão. André Biana, exatamente. E no vídeo de hoje, além de conhecer a história da Nina aqui, nós vamos aprender como condicionar o seu cachorro com a chegada de um novo cachorro na sua casa. Juliette, fala! A Nina, ela veio com um probleminha de comportamento. Na casa dela, na verdade, ela sofreu monstratos. Ela vivia trancada do lado de fora na casa. Quando pegaram ela, ela tinha muito atrito com o cachorrinho que morava dentro. Ela acabou associando como ninguém fazia socialização com ela, não saiam com ela na rua. Então, como não fizeram socialização e ainda quando ela brigava com outro cachorro, deixava ela trancada do lado de fora, e ela tinha uma disputa por tudo que era dela. Então, se a gente dasse um brinquedo pra ela, quando a Ipe chegava perto, ela rosnava e tentava avançar na Ipe. A caminha, também. No osso, era um absurdo. Era muito forte. Era osso. Ela queria avançar mesmo. A gente tem muita sorte... Sorte não, né? Porque a gente fez um trabalho muito grande com a Ipe de socialização. Então, assim, ela não demonstra agressividade. Ah, já vimos no vídeo do Yorkshire, principalmente, é fundamental pra ilustrar isso. Como ela é paciente, como ela é uma boa profissão. Exatamente. Ela não briga. A gente tem que mostrar pros cachorros que eles não têm que disputar. Porque quem tá fornecendo os recursos... O recurso é alimentação, água, carinho, caminha, passeio... Não tem que disputar. Porque a gente que vai doar... É igual filho, né? Exatamente. Qual que é esse papel? Esse papel é do líder. Coloca as regras, né? Então a gente não fala assim, vocês não vão poder brigar. É aí que você tem que saber se impor. A bronca, geralmente, é só você dar um toquinho, falar ei, falar firme com ele. Pegar na guia e dar um toquinho. É, pegar na guia e dar um toquinho. O mais importante é você ser firme. Não gritar, não bater. Você vai bater nunca. E aí ela vai olhar assim e vai perceber que ela fez alguma coisa errada. Pela sua energia. Uma outra coisa que é importante, você tirar o recurso dele. Então se você tiver com osso, ou for um patinho de comida, você tirar e só colocar na hora que você conseguir colocar o patinho de novo sem ela rosar. Todas as vezes que você for fazer alguma coisa boa, uma cachorrinha velha, que já mora aqui, associar todas as coisas boas que acontecem no seu dia a dia com ela perto. Vai estar fazendo carinho em alguma das duas? Só faz dela. Não divide. Por exemplo, eu estou fazendo carinho aqui na Ivi. Aí chega a Nina e eu começo a fazer carinho nas duas. Ó, a Ivi já vai ficar mais agitada. Por quê? Ela já sente que ela está disputando. Atenção. Nossa, na hora. Exato. Ela até olhou com uma cara de rancor, assim. Esse mini leãozinho, né? Leão canino. Nossa. Então eu estou fazendo carinho na Ivi? Estou focado aqui na Ivi. De preferência ainda, chegou a Nina, eu vou intensificar mais ainda o carinho. É a mesma coisa com a Nina. Estou fazendo carinho na Nina? Só faço carinho na Nina. Mesmo se a Ivi chega perto. É que a gente, como ser humano, não tem mania. Ah não, vamos incluir o outro cachorro em tudo. Então eu estou jogando bolinha com a Ivi, eu tenho que jogar bolinha para o outro cachorro também. Isso é uma coisa do ser humano. Humanização. Não podemos humanizar os animais mais uma vez. Exatamente. Faz um exemplo. Se quiser brincar com as duas, já começa a brincadeira com as duas. Mas se você estiver brincando com uma e a outra chega perto, aí é outra situação. Não pare de brincar com a outra para fazer uma brincadeira dividida com as duas. Porque daí elas vão começar a entender que elas estão disputando a tensão. E aí pode ser intensificar o comportamento de agressividade por disputa. Aí vem aquele negócio também da humanização. Ah não, meu cachorro tem ciúmes de mim. Então sempre que algum cachorro chega perto de mim, ele roda porque ele tem ciúmes. Não é ciúmes. Você está incentivando o comportamento para ele te defender. Ou ele sente que vai perder a sua atenção quando o outro cachorro chega perto. Isso não é ciúmes. Então você fala Ah não, olha que bonitinho. Ele está me protegendo. Aí você pega ele no colo e aperta. Principalmente o cachorrinho filhote. Pequeno. Pequeno. Né? Que é o pessoal... É aquilo que você falou, né? Como é pequeno, todo mundo acha bonitinho. Ele é bravinho. A gente não pode incentivar o cachorro a ser agressivo em nenhum momento. É importante você fazer a aproximação gradativa. Se você já solta os dois cachorros, a chance de ter uma disputa é muito grande. Ou o cachorro que já estava aqui fica inseguro. Então assim, o legal é você soltar num momento mais de descontração e passear com eles primeiro. Na verdade, isso vale para qualquer... Se você chamou o seu amigo e falou Ah, traz o seu cachorro para eles brincarem. O mais legal é você levar eles para brincar, para ir passear primeiro e depois trazer eles para cá. Para eles se conhecerem antes. Exatamente. Num território neutro, eles já se conheceram. Depois você traz eles para cá. No começo, a gente não deixa os dois juntos sem a gente estar perto. Eu prefiro fazer assim para evitar acidentes. Porque a gente nunca sabe. Quais que a Ive seja boazinha? Claro. Boazinha, as duas podem ser, mas elas têm caninos aí. Exatamente. A gente não quer que aconteça acidentes, porque briga de cachorro pode ser muito feia mesmo. A gente fala Ah, não, é cachorro, mas eles podem se matar. A fura. Exatamente. Eles podem se matar de verdade. arrancar o olho, sabe? Pode ser bem feio. Eu só deixei as duas soltas quando eu tinha certeza que não estava tendo mais briga no Ico Perto. Quando eu estava podendo ir dormir com as duas soltas e eu dormia sempre de porta aberta, porque se eu ouvisse algum barulho eu vinha correndo para cá, né? Então, é gradativo. E também, de referência, escolher um dia antes, no final de semana. mesmo com cachorros super socializados, eu não alimento de vez perto. Eu não vou sair de perto, colocar o pratinho e sair. Então, eu coloco o prato. Se não tiver um lugar grande que dê para colocar os pratos em quartos separados, eu fico no meio até eles finarem de comer. É muito difícil os cachorros brigarem de verdade sem a gente perceber. Então, eles vão rosnar. Eles vão vários sinais. Eu vou dar algumas dicas de alguns sinais aqui para você se observar. Antes do rosnado, o cachorro ele vira o rosto quando ele não quer conversar. Então, vai ser bem nítido. Você vai ver ele fazendo assim e se ele está pedindo para o outro cachorro se afastar. O certo é você tirar o outro cachorro que está insistindo. Lambando o nariz repetidamente. Estou que não é idiota aqui, né? Como é que é isso? Mas você... Meu nariz na vidas curtas. Se nada desfuncionar, o cachorro vai rosnar. E, geralmente, ainda antes do rosnado, os cachorros congelam, assim, e ficam olhando um para a cara do outro. Então, os olhos no olho... Exatamente. E o rosnado é o pré-ataque. É. E aí, se o rosnado não funcionar, ele... Desculpa falar. Aí, sim, também eles vão a brigas de fato. E a sua última dica era referente a separar brigas, não é? Isso. Vamos supor que você chegou na sua casa se os cachorros já estão brigando ou que você não viu todos esses sinais e eles já começaram a brigar. De preferência, levanta a patinha traseira aqui deles. Levanta mesmo. Eles vão perder a estabilidade e não vão conseguir ficar lá avançando. Se não, jogar uma água. Se tiver algum outro cheirinho que você sabe que não passa mal, você pode burro e pá. Peito. Esguicho. Geralmente funciona muito. Tem gente que fala de jogar também... Burro e pá às vezes a casa é minha. Mas se você tiver... Por uma briga que eu vou te válido. É válido. É bem válido. Ou tiver um barulho bem alto, jogar uma panela, um monte de panela no chão, assim, vamos tomar o suco. Algo que quebre o clima da briga. Exatamente. Mas o importante é sempre manter a calma, né? Isso. E o importante também não se colocar no meio. Então nós esperamos que as dicas do Decão tenham sido úteis para você usar aí na sua casa, mas vale sempre lembrar que os serviços de um adestrador estão sempre ao alcance aí de todo mundo, né? É sempre muito importante estar conscientizando nossos amiguinhos aí no lugar de fazer as necessidades para não virar um problema maior para casa, né, Decão? Exato. Qualquer dúvida vocês entram lá no meu Instagram, Decão Adestramento, que a gente ajuda vocês. É isso aí. Então, se inscreva no meu canal e deixe sua curtida para continuar acompanhando o quadro do Decão aqui. O Gap também tem quadro com a Marcela Monteiro, quadro novo, se liga aí. É o Momento Miau. E nós nos vemos no próximo vídeo. Valeu, Decão. Muito obrigado. Mais uma vez, também conhecido como Majolinho, né, Decão? Você viu que eu machuquei o dedo aqui? Pois é. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Valeu, obrigado. Juliette, fala. Legenda por Fábio Jr. E aí E aí E aí E aí Obrigado.